Filosofia Mostra aos olhos meus Não é a riqueza que revela a nobreza de um coração Eu tenho um coqueiro, uma lua de prata e um violão Filosofia me dá alegria, graças a Deus Quanta beleza que a natureza mostra aos olhos meus Não é a riqueza que revela a nobreza de um coração Eu tenho um coqueiro, uma lua de prata e um violão Amigo, felicidade é merecimento Na humildade não há fingimento Não há egoísmo, não há ambição Cantou um samba, bateu um pandeiro, falou em barraco Falou em luar, falou no aboro Falou na mulata, tocou no meu fraco Filosofia me dá alegria, graças a Deus Quanta beleza que a natureza mostra aos olhos meus Não é a riqueza que revela a nobreza de um coração Eu tenho um coqueiro, uma lua de prata e um violão Filosofia me dá alegria, graças a Deus Quanta beleza que a natureza mostra aos olhos meus Não é a riqueza que revela a nobreza de um coração Eu tenho um coqueiro, uma lua de prata e um violão Amigo, felicidade é merecimento Na humildade não há fingimento Não há egoísmo, não há ambição Cantou um samba, bateu um pandeiro, falou em barraco Falou em luar, falou no aboro Falou na mulata, tocou no meu fraco 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 Falou na mulata, tocou no meu fraco